O resultado é que a amostra, além de não precisar ser manipulada, também não é destruída na análise, ela é preservada. A gente consegue ver com facilidade tanto aquelas regiões, tipicamente compostos inorgânicos, que são aquelas regiões abaixo de mil, mas mais dolorosamente do infravermelho, abaixo de 400, para eu tirar espectro na região abaixo de 400 centímetros, eu tenho que ter um equipamento com ótica de odeio de césio, e se eu quiser abaixo de 200 centímetros, eu tenho que ter um equipamento específico para isso, é um farm infrariedade. O armão não, eu consigo ir até, dependendo do equipamento, 5 centímetros menos 1, tá bom? Se eu for fazer isso no infravermelho, eu tenho que gastar muito dinheiro para ter detetor e fontes adequados. Quando eu vou fazer um microscópio, eu tenho uma resolução lateral muito boa, da hora de um micro, porque a resolução lateral, dois pontinhos que eu consigo diferenciar na superfície, ela depende do comprimento de onda. Se eu estou com um laser invisível, eu tenho uma resolução melhor. Então, eu vou começar falando de bens culturais, falando de Itália dos Preciosos. Na verdade, eu falei, vou falar da turquesa, né? Eu tinha um problema sério, que é o seguinte, existe uma cultura que foi retomada, né, a investigação dela, no final da década de 80, que são os motis, os moticas. Em 1987, um arqueólogo peruano cavou uma abaca, né, uma espécie de pirâmide, e encontrou lá vestígios da cidade de Sipã, que era a cidade administrativa dessa cultura. E no meio de um monte de coisa interessante, ele achou, isso aqui é um bracelete, né, porque obviamente ele achou sepultamentos e encontrou muitas coisas interessantes. Aí encontrou esses braceletes aqui, isso aqui, para vocês terem uma ideia, são globinhos de ouro. Os motis, eles eram fantásticos para trabalhar com duas coisas, principalmente. Uma no material cerâmico. Eles faziam verdadeiras fotografias das pessoas e agiam. Impressionante. E a outra coisa para trabalhar com metal. Agora, junto aqui, com essas coesinhas de metal, tinham essas continhas. Olha o tamanho disso. Eu coloquei aqui numa água, para vocês terem uma ideia, e até hoje isso aqui me encafifa. Eu não consigo encontrar nenhuma evidência de que isso aqui foi polido. Não tem nem luz em anul rasante, não vejo nenhuma estria. Isso aqui tem dois milímetros de diâmetro, e esse buraquinho aqui no meio, porque ele tem um formato cônico, ele tem meio milímetro. Isso aqui é escala de milímetro. Vamos investigar para ver o que é isso. Uma filha só fala, isso é turquesa, mas ninguém tinha feito análise. E o meu problema foi encontrar um padrão de turquesa. Aí eu fui em alguns lugares comprar turquesas, porque eu queria ter um padrão. Eu vi que realmente era turquesa, aquela pedrinha, eu tinha espectro, a literatura, mas eu queria o meu padrão. Aí eu fui atrás de padrões. Eu sei que com isso eu causei um monte de problema na vida de um monte de gente. A mãe da Celie, posso falar a Celie? A mãe da Celie tinha uma pulseira, era pulseira, né? Era um pingente. Tinha um pingente que tinha ganhado da irmã dela, e tinha comprado como se fosse turquesa do Mera. A sogra de um rapaz do Físico, que eu colaboro lá no Peru, ela mandou um brinco para o Brasil, e falou, não, isso aqui é turquesa peruana, não é. É outra coisa, mas eu fui um regulício, eu não consegui achar nenhuma turquesa pura. Eu fui comprar em casa, para vocês terem uma ideia, isso aqui eu comprei como turquesa reconstituída. A turquesa é muito porosa, ela se esfacela facilmente, e é muito comum as pessoas colocarem uma resina para agregar. Isso é permitido por lei, desde que seja vendido como turquesa reconstituída. Eu comprei isso aqui como turquesa reconstituída. Mas sem querer ferir nenhuma suscetibilidade, não sei se tem nenhum descendente do chinês aqui, é um problema, porque essas coisas feitas na China, você sabe que você paga, você não sabe o que você recebe. Isso aqui eles me venderam como uma turquesa reconstituída da China. Isso aqui não é. Isso aqui tem um corante azul, uma fitalucidina, ela tem carbonato de calça e tem uma resina. Então as imagens estão no... Mas isso aqui não tem nada de turquesa, nem de cheiro. E nós tivemos que analisar... Então, olha que coisa interessante, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem do microscópio ótico, convencional, da turquesa. Eu fiquei tão inconformada que eu fui quebrá-la, porque eu fui furar. Às vezes o pessoal tinge, então fica só na camada de fora. Se a gente quebrar... Mas não, isso aí foi feito intencionalmente como uma massa mesmo, ela é toda dessa cor. E aqui é um grãozinho, tem um grão mais azul, tem uma parte branca aqui. Esse grão mais azul, ele corresponde... Eu escolhi uma banda aqui desse corante, é um corante orgânico, não tem nada de turquesa. Então essa imagem do nome foi feito pegando uma dessas bandas mais intensas, essa aqui. Então aqui e aqui assim, são dois pontos também azuis. É onde essas bandas estão mais intensas. E aqui, esse aqui é o espectro de carbonato de cálcio, com um pouquinho da resina, que eu consigo ver, né? Então esse grão branco aqui assim, vocês estão vendo aqui na imagem, é onde tem mais carbonato. Então é uma mistura heterogênea, de... Eu consigo dizer para a pessoa, vou ter lá na casa de pé, mas escuta, vocês me venderam isso como turquesa reconstituindo? Isso aqui é uma... Não é, mas a gente compra, mas o fato de você ter essa habilidade de olhar pontos que tem a dimensão de um micro, é uma coisa fantástica. Porque um dos... Por exemplo, a parte floresta, um dos princípios é que todo contato, se houver um contato físico, vestígios serão deixados. Se a pessoa souber coletar e analisar, esses vestígios podem se transformar em evidência. Então a possibilidade que você tem de estudar pontos tão pequenininhos é uma maravilha. Porque o vestígio pode não ter três metros quadrados, né? Às vezes um cristalzinho, um fiozinho de cabelo, uma fibra, já é suficiente. Para vocês terem uma ideia do que significa uma resolução lateral de um micro, um fio de cabelo, está certo que é meu, eu fiz meu tratamento estatístico, mas um fio de cabelo meu tem 80 micro de diâmetro. Então se eu sondo um ponto de um micro, eu estou sondando alguma coisa que é quase um centésimo de um fio de cabelo. É muito pouca coisa. O esmero colateral é que eu posso estar analisando uma contaminação. Então tem que tomar cuidado para poder dobrar. Essa aqui foi a única peça impingente de uma amiga que comprou numa joalheria, porque nesse ponto eu já tinha esgotado todas as possibilidades com amigos e amigas. Então aí foi, essa foi a minha última chance. Uma amiga que gosta de joia, ela tinha espingente e aí nós analisamos essas bandas aqui efetivamente são, isso aqui é um espectro padrão, isso aqui são dois pontos distintos, mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que tem a banda que é característica aqui da turquesa e depois tem alguma outra coisa misteriosa e essa outra coisa misteriosa tem uma banda em 2250 que é característica de vibração carbono-triplo-litrogênio e então é claro que isso aqui é uma resina, uma resina de tipalaldite, por exemplo. mas é óbvio que isso não é da turquesa. A turquesa é um fato de cobre e alumínio, não tem nada. Não tem em 2016. De uma maneira geral, quando a gente faz análise de obras de arte, a gente sempre vai no pigmento, porque o pigmento tem mais informação, dificilmente você está interessado na base, na preparação, as pessoas estudam, mas o filé mignon são os pigmentos. de uma maneira geral, hoje em dia se tem duas técnicas que estão sendo as mais utilizadas para caracterização de pigmentos. Uma é a fluorescência de raio-x e a outra é o florescópio da mão. E eu preparei aqui esse slide para dizer, para evidenciar a diferença. As pessoas muitas vezes comparam as duas coisas e não dá para comparar. A fluorescência de raio-x só te dá a composição elementar. Então, por exemplo, esses três pigmentos aqui, o ouro-pigmento, o real e o vitório-real, são todos, têm todos uma composição química muito parecida. Só que assim, essas duas substâncias aqui, elas podem ter transições entre elas induzidas por luz, elas podem se interconverter. E se você faz uma fluorescência de raio-x, você não tem como diferenciar os três. Você só vai detectar o metal. Aí, os espectros com o que é ramo por outro lado, ela não tem a habilidade de identificar o elemento químico. Não adianta um dia falar, eu assisti o seminário da DALF, eu achei interessante, eu tenho aqui uma liga metálica, eu queria saber se essa liga, não adianta me levar a liga metálica. Porque a técnica não dá informação de composição da metálica, mas ela fala para a substância. Então, se você tiver um metal que é oxidado, eu conto para vocês o que é aquilo, qual é o produto de oxidação. Mas se você quiser saber, quanto de ouro tem, quanto de cobre tem, não sei, o ano não fala isso. São técnicas complementares. Então, olha que interessante, vocês lembram das fórmulas químicas, todos têm os mesmos elementos químicos, mas olha o padrão dos técnicos como é diferente. Muda totalmente. É uma impressão digital do que o primeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar dois exemplos nesse ponto. Todo mundo conhece o texto do Amaral, todo mundo conhece o Alburo, que não está aí para a gente, não está mais entre nós. Faz parte agora do Museu do Malba, do Museu de Buenos Aires, que foi comprado por um argentino. Mas posso contar uma fofoquinha sobre esse quadro? Me permite? Não tem nada a ver com o espectrofoscopiano, mas eu fiquei muito chocada com o meu som. A Tarsila do Amaral, ela é uma das pinturas mais importantes que a gente tem com a gente. E ela era muito amiga de frequentar a casa dele. Isso que eu vou contar para vocês, quem me contou foi a sobrinha-neta, que também se chama Tarsila do Amaral. E quem costumava frequentar a casa de Tarsila, muito, era o Pietro Maria Bardi, que todo mundo conhece como um dos netos, uma das pessoas responsáveis pela construção e pela consolidação do máximo. e a Tarsilinha, ela sempre falava que o Bardi ia lá e ficava falando, mas a gente já tem tanta obra importante no museu, a gente não tem nenhuma sua, como é que pode? O Pietro tem uma obra sua, por que você não me vê de Alvapuru? Falaram, poxa vida, eu gosto de dar nesse quadro, eu mantenho na minha casa, eu gostaria de continuar mantendo. Ele insistiu, 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 e por amizade, a Tarsila vendeu para ele por um preço pífio, só para que o quadro pudesse ir para o museu, porque era meio dela. No dia seguinte, ele vendeu para um comerciante de venda. Eu adoro contar essa história, porque eu acho que faz parte, é um dos motivos pelo qual o Alvapuru não está mais entre nós, como falei para vocês. Mas ela era uma pintora muito importante, etc., foi estudar na Europa, e nos períodos em que ela foi estudar na Europa, ela começou a estudar no Rubismo, ela, no começo do desenvolvimento dela, ela tinha uma fase bem naíve, esses desenhos aqui. O meu aluno que estudou, que analisou esse desenho, isso aqui tem 10 centímetros por 10 centímetros, era um tiquinho assim. Um conhecido meu chegou e falou se eu não queria dar uma olhada, porque ele tinha comprado para o filho dele, mas ele estava achando alguma coisa estranha. E um aluno meu fez uma análise, e o Thiago, não sei se estava lá, se ele, quando ele fez aniversário, os amigos do laboratório fizeram um desenho igualzinho com lápis de couro e deram para ele de presente um espectro santo. Então, quem falsifica esse tipo de coisa, é um excelente negócio. Quanto tempo vocês acham que você demora para fazer o desenho desse? Cinco minutos? Isso aqui é no mínimo vendido por cinco mil reais. No mínimo, dez por dez. E a pessoa que me deu o desenho para analisar, ele falou, dá cinco minutos quando a gente compra. Nessa, você vai comprar de qualquer um, né? Mais dinheiro você tem. Então, você pega uma declaração, a pessoa testa a autenticidade naquilo. Então, ele tem que contar uma história daquela obra. Então, ele me deu uma cópia, até aqui, um pedaço, e é, no meio de um monte de história de família, ele dizia que a bisavó dele, a pessoa que vendeu esse desenho para sua amiga, que ela ficava seis meses na França, seis meses no Brasil. E que, numa dessas viagens, no final da década de 20, ela recebeu de uma amiga, que morava na França, vários desenhos da textura do Amaral. E que essa, isso aqui está lá, em cartório, o filme reconhece tudo, cara, cara de pau. E aí nós vamos analisar. Ah, então, aqui a imagem todos branca, dá para... Vocês, desenhos super simples, né? Foi uma maravilha estudar isso aqui. É verde, azul e marrom, três pigmentos. Fomos para o azul e fiquei toda animada, né? Olha que legal, isso aqui é um espectro típico, um espectro rango, essas bandas aqui são do azul da prússia. Isso aqui é vibração carbono tripla nitrogênio. Lembra que eu falei? Normalmente você não tem banda nenhuma acima de 1800. Ou é tripla nitrogênio, nitrogênio tripla nitrogênio, ou é carbono tripla carbono, ou é carbono tripla nitrogênio. Isso aqui é do ferro e CD de ferro, o azul da prússia. Eu fiquei toda animada, né? O azul da prússia foi sintetizado no começo do século XVIII, foi largamente utilizado, e é bom, compatível, né? Você compra um lápis de cor no começo do século, muito provavelmente as duas. Aí eu fui para o verde. Aí a vaca foi para o prédio literalmente. e aí a vaca foi para ozil da prédio literalmente. Obrigado.